Jonsapa, pra ouvir se apaixonar Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal Só dá certo Quando se dá Bem na cama Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Vá embora Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com meu pranto Que isto eu resolvo Comigo É duro Gostar de alguém E ver Esse alguém Paxi Espere Fechar os olhos Não quero te ver Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Com meu pranto Que isto eu resolvo Comigo É duro Gostar de alguém E ver Esse alguém Paxi Espere Fechar os olhos Não quero te ver Sali Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esse todo Que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Jousapá Em ritmo De paixão Amigo Pede Mais uma Hoje Vou beber Até ficar Beleza Quero que chegue Logo A alegria Vou mandar Embora Toda essa Tristeza Me diz Amigo O que fazer Pois não dá Pra esquecer O grande Amor Assim Eu bebo Eu bebo E brigo Por ela E ela Nem dá Bola E só Fiz em mim Eu bebo E brigo Por ela E ela Nem dá Bola E só Fiz em mim É hoje É hoje que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Oh, paixão Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar Beleza Quero que chegue Logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá Pra esquecer Um grande amor Assim Eu bebo E brigo Por ela E ela Nem dá Bola E só pise em mim Eu bebo E brigo Por ela E ela Nem dá Bola E só pise em mim É hoje Que eu bebo Que eu brigo E tento Perigo Faço Uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Porque quando é paixão Pra valer Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Josafá Josafá Falando de Josafá Em ritmo de paixão Non tem cachaça E você Música Não chora Não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei do que ontem passei Longe e sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei do que ontem passei Longe e sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Eu já terminei Eu já terminei Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia De tristeza e agonia Desta vida que passei Todo amor que eu te dei E você nem ligou E você nem ligou Tudo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor Melhor que o seu Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor Melhor que você Você não soube Querer-me O quanto eu te quis E agindo assim Você só me fez Infeliz Um grande amor Não soube Compreender Porém meu bem Resolvi Deixar de sofrer Já não quero lembrar O quanto te amei Pois assim eu me lembro Do que já me fez Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor Melhor que o seu Melhor do que eu Todo amor Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor Melhor do que o seu Agora tem um amor Melhor do que o seu Agora tem um amor Melhor do que o seu Agora tem um amor Melhor do que o seu Quem me dera saber Nesse instante Por onde é Por onde é nada Por onde é nada Infelizmente Alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos E os passarinhos que voam Se você Se você trouxer Se você trouxer Me pagarei Não vou mais Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber Nesse instante Por onde é nada Infelizmente Alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer Não vou mais Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me conte O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo que me falou Dizia que o seu amor Dizia que o seu amor Era só meu Sou meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar Dizia que o seu amor A gente ama A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim Você não era assim Meu bem Meu amor Era só meu Só meu João Zafa Do Tocantins Para o Brasil Quem passou na vida A minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso E acordou com os meus beijos Quem já me disse Adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar E me tirar desta solidão E telefon E você não vai voltar E ativeThe Até a próxima Música E com a minha vez Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta surdidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta surdidão Abraça a morena embaixo Isso, agora aperta a cintura dela Agora dê um beijo nela Isso garoto, se mora com o Diavone ao vivo A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque e um aperto de mão A gente sofre pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Já vai me ouvir A gente sofre pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Coração Dizem que viver sozinho é muito melhor Que mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castelo Coração quebrado Porque eu sinto, meu bem Que eu não sou ninguém Sem você a meu lado Me descer o ombro pra chorar E desabafar Do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar O mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro Vamos ver o que é sucesso Dizem que viver sozinho é muito melhor E mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castelo Eu quero viver contigo Eu quero viver contigo O coração quebrado Eu quero viver contigo Eu quero viver contigo E me descer o ombro pra chorar E desabafar Do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar, o mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor, que abraçar o travesseiro Me descer o ombro pra chorar, me desabafar Do que viver o desespero Pois eu te amo e vou gritar, o mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor, que abraçar o travesseiro Eu te amo e vou gritar, que abraçar o travesseiro Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Charatinha, o guarda me recordou Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou perigo Eu sou um cara garante, que eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, que seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me esconde Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Charatinha, o guarda me recordou Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou perigo Eu sou um cara garante, que eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou perigüente, sou um cara carente Que dorme na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Dois, 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 dois. Obrigado por assistir 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 A seu olhar Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Volta de ovário quando cai Vento soprando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz, vacina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é como chuva de estrela Caindo sobre mim É um rio desaguando em correnteza Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém faz Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém faz Faz, faz comigo o 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 que ninguém faz